Olha só, gente, o perigo do coronavírus para os mais pobres. Você vai ver agora a reportagem que a gente estava até falando aqui, da preocupação de algo que a gente está preocupado com, a gente não está vendo uma população inteira que mora em situação de rua. Eles estão entre os grupos, como falaram os doutores aqui, não é de risco não, de altíssimo risco. Veja só. A população de rua vai sofrer e sofrer muito. As pessoas sentem fome e a fome dói, mas também não é só fome de alimento, é fome de visibilidade. Com a chegada do coronavírus no Brasil, pouco se falou de como os moradores de rua podem sofrer com a contaminação. Léo Mota é ex-morador de rua, representante de projetos sociais em ONGs e escritor. Ele fala dessa realidade preocupante. Eu estive perguntando a algum deles se eles sabem o que é o coronavírus. Muitos não sabem nem do que se trata, muito menos sintomas e muitos não vão ter atendimento médico por não portar nenhuma documentação. Essa população, que é extremamente numerosa, se movimenta muito pelas cidades. As pessoas que fazem trabalho voluntário e que não estão servindo almoço a eles, devido ao vírus, e também os restaurantes, agora com essa determinação de fechar, eles vão em busca de alimento. Essas pessoas que residem nas ruas não possuem, na maior parte do tempo, água potável, sabão e sequer álcool gel. Além disso, muitas delas são portadoras de doenças que as deixam suscetíveis, por exemplo, a poder contrair o coronavírus. Estive com um rapaz que catou lata em Copacabana, veio para o centro em busca de almoço e ia dormir em Botafogo. Como eu disse, a população, além de ser mais vulnerável à contágio, também de proliferar essa doença. Nesse grupo, também estão aqueles dependentes químicos. Muitos são portadores de HIV, tuberculose e usam drogas compartilhadas. Compartilham ali canudos, seringas e cachimbos. Eu sei que eles não têm culpa nisso, porque o Estado e a Prefeitura não fornecem uma clínica pública para tratar dependência química. Os abrigos não têm para todos e os que têm são precários. Esses vídeos mostram as situações encontradas em vários abrigos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Hoje temos um número de idosos na rua que não estão sendo acolhidos pelas equipes de abordagem. Temos gestantes e mulheres que não estão sendo acolhidas aqui no centro do Rio. Essas pessoas não recebem kit de higiene, sabão, papel higiênico, quem dirá álcool em gel. Então, a pergunta que eu quero fazer ao governador, ao prefeito, à secretária da pasta, à tia Ju, se essas pessoas realmente merecem morrer. Gente, agora, a tia Ju acaba de informar que nesse momento estão sendo distribuídos esses kits que o Léo falou para a população em situação de rua, tá? E a gente vai acompanhar, a gente vai cobrar e a gente vai saber quantos foram distribuídos e para quem. Isso daí é uma questão de consciência coletiva.